A Feira do Produtor fica na rua Goianazes, atrás do pavilhão São Pedro, no centro de Pato Branco. Um lugar onde as pessoas se abastecem de produtos frescos. Desde saladas verdes até os embutidos, passando pelas guloseimas da cozinha regional, como pães e frituras. Local democrático, onde até dá para fazer aquele passeio com os animais de estimação. Para muitos patobranquenses, vir a feira virou tradição. Só compram produtos que vêm direto da roça, direto dos produtores. É o caso da dona Inuelide Oliveira, professora. Vêm sempre e saem com as sacolas cheias. É bom, é bom. Se é agrotóxico, são alimentos bons. E quem está acostumado a vir todas as quartas e sábados abastecer a dispensa para o resto da semana, não precisa se preocupar. Ao contrário da maior parte do comércio que estará fechado nesta quarta-feira pela manhã, os feirantes vão trabalhar. Apesar do feriado, vai funcionando normal. Mesmo horário, mesmo dia, tudo. As pessoas que procuram os produtos sempre podem vir? Pode vir que nós estamos aqui, trabalhando.